Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de dedicar esta homilia a Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. No calendário litúrgico antigo, nós celebramos hoje o dia de Santa Teresinha, no calendário atual, revisto pelo Vaticano II, a festa dela foi no domingo passado, mas por ser domingo, não podemos oferecer uma missa em ação de graças por esta grande, grande Santa de Deus, por isso aconselho a muitos no dia de hoje que celebrem a memória votiva de Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem foi esta grande Santa? Sim, grande, porque o próprio Papa São Pio X disse a maior santa dos tempos modernos. Veja, o tempo moderno é o tempo do ateísmo, o tempo da grande crise de fé, é o tempo em que as pessoas têm grande dificuldade de crer em Deus. Santa Teresinha viveu como uma coluna para nos ajudar neste caminho da fé, um farol luminoso. Vejam, os santos têm um itinerário de purificação. Santa Teresinha do Menino Jesus, embora tenha vivido somente 24 anos, ela, uns dois anos mais ou menos antes de morrer, entrou na sétima morada, que foi o momento em que ela fez o seu matrimônio espiritual, quando se entregou como vítima ao amor misericordioso de Jesus. E como a paixão de Cristo tinha uma paixão externa que nós podíamos ver pelo corpo sofrido de Jesus na Cruz, mas uma paixão interna, mais terrível, vivida na alma de Cristo, assim também a paixão de Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, depois que se ofereceu como vítima ao amor misericordioso, contraiu a tuberculose. Essa foi a sua paixão externa, a sua paixão física, as dores terríveis que ela sofreu naquela enfermaria do Carmelo de Lisier, mas havia coisa pior do que isso, a paixão da sua alma. Sim, porque ela mesma confidenciou para suas irmãs que estava passando pelas grandes tentações dos grandes ateus, é aí que nós vemos então esta missão de Santa Teresinha do Menino Jesus, por quê? Porque os santos se purificam e quando se purificam, eles passam por um processo de sofrimento, quando finalmente estão completamente purificados, Jesus, a partir dali, na sétima morada, eles começam a sofrer por nós. É um sofrimento vicário a nosso favor, para o nosso bem, como São João da Cruz, o grande mestre de Santa Teresinha, que entrou na sétima morada no cárcere de Toledo, até ali ele sofreu para se purificar, mas dali para frente, ele começou a sofrer por nós. Assim também, Teresinha do Menino Jesus começa a sofrer e a sofrer o quê? A sofrer a tentação do ateísmo, por quem? Pelos homens do século XX e do século XXI que iriam perder a fé. Quantas conversões, quantas pessoas afastadas de Deus e afastadas da fé encontraram o caminho de Cristo pela intercessão de Teresinha, pela ação dessa pequena menina, carmelita escondida, atrás das grades de um Carmela-Elysée, que, no entanto, depois da sua morte, sobre romper as grades e ver que o mundo não tem fronteiras. Santa Teresinha foi vista por soldados na trincheira da Primeira Guerra Mundial, ela já tinha morrido, mas ela aparece para confirmar a fé e para converter a tantos. Foi vista em lobby de hotéis em Nova Iorque e em tantos outros lugares, como na Coreia, onde apareceu um seminarista redentorista. Santa Teresinha, o Senhor Jesus, a mulher que confirma na fé, ela que sofreu as tentações, grandes tentações dos grandes ateus, é ela que hoje intercede por nós para que tenhamos uma fé robusta, uma fé de gigantes. Como ela mesma diz nas suas memórias que, a partir do momento em que se converteu no Natal, antes de entrar no Carmelo, com 13 anos de idade, ela começou a dar passos de gigantes, que também você comece a dar esses passos de gigantes, de um gigante na fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.